Vemos aqui na casa dos amigos, né, que é estudo no canal, convidaram a gente para passar aqui a tarde com eles, mas aí eles são um pouquinho tímidos, não querem aparecer, né, mas quem sabe depois vou revelar aqui quem é esses inscritos. Sei que nós fomos muito bem recepcionados, hein, Luiz? Não foi? O viradinho está ali, cadê tudo isso? Na cara dessa amiga que é gente boa demais, estamos por aqui, pessoal, domingão, de chuva, é frio, o garimbo está frio demais, mas está um clima bom, clima bom mesmo. E eu aqui na rede, diz que eu me lembrei, tem noção, nem ideia, nada? Não, não. A pastora Sandra Garrido, o primeiro vídeo dela foi na rede. É, ela foi na rede. Sandra, um beijão para você, ó, lembrei aqui o seu primeiro vídeo, e você gravou o seu primeiro vídeo na rede, né, falando aí do seu canal, e veio agora essa lembrança boa, né, que eu tenho você aí como mãe do coração, como eu sempre falo nas minhas lives, né, nos comentários. Aí estou aqui, Sandra, ó, assistindo aqui a família maravilhosa, né, por aqui, é isso aí. Vê só, pessoal, ó, depois que o Luiz gravou aqui uma cena, na rede aqui na casa de uma inscrita, aí agora está me pedindo ajuda para levantar da rede, não está conseguindo. Você acha que eu posso ir resenhando? Não tem condições, né, gente? Não tem condições. Estou pedindo uma força aqui, estou meio pesado aqui. A verdade é que eu não queria falar, né? Não, olha como ele está afogado, pessoal, olha só. Meu Deus do céu. É só o lazer ali, né? É só o lazer, galera. Pois é, gente. É só o pai e o amor, o menino, o nosso amigo, o Matuto Barassá, o nosso amigo, o Matuto Barassá, o nosso amigo de Borja Suárez, né? É. Só o pai de alegria aqui, galera. Olha o Matuto Barassá, o que eu encontro aqui nessa casa, aqui na casa de um inscrito, ó. Vou mostrar aqui para você. É. Você não está aqui na família toda, né? É. Olha só, pessoal. Mas eu deixei em casa. Isso aqui é o quê? Uma adega, né? É, uma adega. Gente, olha que coisa linda aqui na casa dessa inscrita. Para quem gosta de uma boa champanhe, hein? Olha. Minha gente. Coisa linda. E essas taças, né? Aqui também tem uns copos diferentes. Olha essas taças aqui. Coisa linda, gente. Olha. 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 Fernanda, um abraço para você, viu, Fernanda? Um abraço aí, toda a família, meus pais. Com a barbota, né? É. Vê só com a barbota. Estamos aqui na casa aqui de uma inscrita. No momento ela não quer nem aparecer, né? Mas, brevemente, vocês vão saber quem é essa pessoa que é tão maravilhosa, que é tão gente boa, que nos acompanha. Vixe, mas dá uma maior força a gente, entra nas lives, né, Luiz? É. E o Ian nos convidou para passar aqui na tarde com ela. Só que aí ela é tímida, né? Aí ela disse, não, ainda não vai aparecer. Esse é o momento que vocês vêm aqui na minha casa, passar aqui na tarde comigo. Mas eu queria muito mostrar aqui para vocês. Mas, vamos respeitar, né? Mas, são pessoas boas demais. Então, aproveitar também aqui nesse vídeo, vou mandar um abraço para os amigos de canal, né? Todos os amigos do canal, que tem cenário, que tem cantinho. Também os amigos que nos apoiam, os amigos que estão me dando aquela força. As pessoas que entram também para comentar os vídeos, para me elogiar, para dar dicas, para tudo dar dicas para melhorar, dar opção de vídeo, né? Só tenho a agradecer a cada um de vocês aí que torcem por nós. Esse canal aqui não é meu, né? É nosso. Então, criar esse canal é vocês acompanhar um pouquinho da minha rotina, né? Meu dia a dia, para onde eu faço, quando dá para gravar eu gravo. Esse é meu intuito desse canal, mostrar um pouquinho do meu dia a dia para vocês. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui desse simples vídeo. Mas, isso é muito carinho para vocês. Um abraço a todos. Se inscreva aí no canal, gente. Por favor, peça até por favor, né? Quem não é inscrito aí, deixa o joinha. Ativa o sininho de notificações. Para não perder nenhum vídeo lá na Oliveira Bastidores. Para... E vai me ajudar muito, gente. E você que é novo, que chegou, bem-vindo. Espero que goste desse meu trabalho, desse canal, né? Que é nosso. E é isso aí. Abraçar a todos. Fica aí com um beijo. Tchau, tchau, gente.